Hey! Eu já aqui de novo, rapaziada, dando pra vocês mais um episódio de O Bruxo 3 Levinha Sangre E hoje estamos aqui para ficar mais OP Pois é, a gente precisa ficar mais OP do que a gente já é Vocês devem estar reparando aí que eu tô com armadura diferente Essa daqui é a versão obra-prima da armadura do urso, tá, rapaziada? Que eu disse que eu ia fazer Comprei as coisas lá com o ferreiro, fui farmar, beleza? Farmei que nem um doido aqui Como é que você fez pra farmar, Gabriel? Você não tava nem conseguindo peitar o lugar? Então, rapaziada, a gente teve que mudar a build Simples assim Nova build aí pra vocês, beleza? A gente tirou os pontos da árvore azul Pra conseguir ter ponto pra poder pegar as skills do meio, tá? A gente tá usando euforia Normalmente, euforia é a skill que é bom você usar Beleza, aqui na Blood and Wine, 100% Também, claro, a gente mandou dano pra dentro aqui dos inimigos e tudo mais, né? Usamos Spira e tudo mais Por mais que o farm tenha ido bem, ainda não vai ser o suficiente Beleza, pra gente conseguir fechar o set de Grão Mestre Mas enfim E também, a gente pegou alguns mutagênicos vermelhos Como que você faz pra farmar mutagênico vermelho, Gabriel? Simples assim Você vem aqui no mapa, beleza? Você vai vir pra esse lugar aqui Esse ninho de monstro aqui Fica embaixo da cidade principal, beleza? Aqui da DLC Você vai vir pra esse lugar aqui Isso daqui vai ser um ninho Você vai chegar lá, matar a Centopeia Pegar o mutagênico vermelho Beleza? Se elas droparem E você vai explodir o ninho Explodindo o ninho, tem 100% de chance Do ninho dropar o mutagênico vermelho Deixa eu só botar o... E sempre vai ser o mutagênico vermelho grande, tá rapaziada? Aqui, ó O jogo já detectou como é que funciona, né? A ideia Mas como é que funciona? Você vai explodir o ninho Aí você vai pegar todos os itens Menos o... Você vai pegar todos os itens É um mutagênico vermelho grande Que vai dropar Menos um Beleza? Menos um item, né? No caso Que aí você vai pegar o mutagênico vermelho Sair, deixar tipo um ovo aqui Ou um esqueletinho Vai vazar lá pra baixo Aí você vai meditar por 5 dias Beleza? Aí beleza Meditou por 5 dias Você vai voltar lá no ninho Todos os itens vão ter respawnado Inclusive o mutagênico vermelho Aí você pega tudo Deixa um item só Beleza? Volta Dorme Faz de novo Se você der load Ou fechar o jogo E abrir de novo Que nem eu fiz aqui, né? Tipo, já é outro dia Provavelmente vai acontecer Do jogo já considerar Como um ninho destruído E você não vai respawnar mais os itens, tá? Rapaziada É triste Mas fazer o que, né, velho? E aí você pega os mutagênicos vermelhos Só o suficiente pra você desbloquear O grande parte das suas skills Você não precisa desbloquear muito Às vezes eu spawno a centopeia aqui Beleza? Se ele já tiver destruído Beleza? E você fizer esse método Só que você fechar o jogo E abrir de novo Ele vai contar como já estando destruído Você não vai conseguir pegar os itens de novo, tá? Então, tipo Você não pode Dar load Nem fechar o jogo E abrir de novo Durante o processo Até você terminar De pegar tudo que você quer Caso contrário Você vai ter que farmar a centopeia mesmo Eu peguei pouco mutagênico vermelho Eu só peguei o suficiente Pra gente ter o suficiente No caso, tipo Ter os quatro aqui E pegar algumas skills aqui no meio Que são essas duas aqui Só pra desbloquear Slot de skill Caso você queira mais dois slots Outra coisa Que é bom a gente fazer Já vamos começar o episódio de hoje Nervosamente nervoso Tá vendo esse laguinho aqui? Que tem uma ilhazinha no meio Aqui é onde você pega a Aeron Dite By the way Melhor espada do jogo Esse episódio aqui vai ser feito Pra gente dar uma upada Beleza, rapaziada? A gente não vai fazer a história Nesse episódio aqui Beleza? Chegando aqui no meio da ilha Esse meio da ilha É onde você pega a Aeron Dite Tá, rapaziada? Inclusive muita gente Mandou nos comentários Que eu devia ter começado A quest da Aeron Dite Antes de provar os valores Né, cara? Porque se eu não provo os valores Sem ter a quest Não conta, entendeu? Então aí meio que Eu acho que os nossos Nossos valores da cavalaria Não Não contaram, né? Entre aspas Ah, não Tá certo, rapaziada Tá certo Contou sim Ó, vocês estão de sacanagem comigo Né, velho? Não é possível Essa quest aqui Ela é o seguinte Pra você pegar a Aeron Dite Você tem que provar os seus Seus valores Digamos assim, né? Você tem, se eu não me engano Valor Honra Que a gente não provou nenhum dos dois ainda Que é os únicos dois que faltam Generosidade Piedade, né? Se é piedade ou se é perdão Alguma coisa assim Whatever E sabedoria Beleza A gente já provou três dessas Só tá faltando valor e honra Ele é um pouco mais difícil Porque você precisa de uma questinha específica Na verdade não uma questinha específica Mas Mais ou menos Beleza No caso A quest que a gente precisa fazer O gorjeio de um cavaleiro ferido Vamos lá falar com o O cara que lutou contra o Shailmar A gente precisa falar com Com ele Pra poder fazer O gorjeio de um cavaleiro ferido Hum Ele vai te falar pra treinar Beleza É Qual que é a ideia, rapaziada? Esse cara Ele acha que a mulher dele Tá amaldiçoada E ele quer que a gente fale com ela E consiga, né? As informações e tudo mais E ele precisaria ir no torneio, né? E como ele não consegue ir no torneio Porque ele tá machucado Ele pede pra gente entrar no lugar dele Se eu não me engano aqui Pra você provar a virtude da honra Você precisa participar Como Geralt de Rivia, né? Espetacular Sendo assim, preciso de seus voos Se você gostar de fazer uma jura A respeito do quê? Juro, pelo amor da minha Mas vamos nós Vamos pro campo de tiro, né? Pra começar o primeiro Como é que funciona isso daqui? Durante a quest vai acontecer Algumas coisas E você, pra provar suas virtudes Você precisa Escolher o diálogo certo Beleza Então no caso, é Você tem que continuar o torneio Oxe, os caras querem jogar Uma partida de Gwent Bora Primeira prova Arca e flecha Seis Seis Oito Muito rápido Não tem como não Beleza A gente vai pra parte do cavalo E depois Antes da última prova Que vai ser o Que as coisas vão começar A ficar difícil Ah, inclusive É aqui que você prova o valor Beleza Ele te chama pra uma luta Pra você provar a tua honra Você não pode Você tem que partir pra luta Beleza Apareceu o maluco te desafiando Você tem que Uma poçãozinha Só de sacanagem Não quero perder não Deletado Mas você usou hack Você é um bruxo Beleza Honra aprovada, rapaziada Pô, legal Um gato E eu tô sem a minha armadura, velho Ah não, assim Pra quem usa poção Durante os torneios Tá ligado Tá valendo Sai daqui, tigrinho Pantera, pantera Beleza Sai daqui, velho Uma porrada de gato No caminho, mano Que isso Ih, rapaz Derrota Encontramos um vulto Problema é Eu posso trocar de armadura? Obrigado, jogo Pelo amor de Deus, mano Diferença entre tomar muito dano E não tomar dano nenhum É muito grande, tá ligado Ah, ela é um pássaro Era uma suspeita minha Que talvez você fosse uma vampira Alguns detalhes confirmavam essa hipótese Mas mudei de ideia Quero que seja aqui Que seja o quê? Ué, você é um bruxo Você foi contratado pra me matar, não foi? Os bruxos só casam monstros E mesmo assim Nem todos Você não é um monstro Se não há contrato pela minha cabeça Por que eu interesse em mim? O Guillaume te contratou? Ele queria te ajudar E me pediu para fazer um favor a ele Sinceramente Se eu puder fazer algo por você Não precisa ter medo Me diga o que você é Mas havia uma criatura Que morava no bosque E invejava a felicidade dos meus pais Um dia Essa criatura apareceu perante eles Pra dizer que aquele bosque todo Pertencia a ela E que eles tinham ousado Usufruir de algo Que não era dele A criatura exigiu uma compensação E depois o que aconteceu? Não inicio nada Vim ao mundo como uma criança perfeita e normal E os meus pais esqueceram o que aconteceu naquele dia Após 15 verões de vida A maldição começou a surtir efeito Posso tentar acabar com a maldição Existe um outro método É um ritual antigo Precisaríamos de um ovo de papaficos Isso deve acabar com a influência da maldição pra sempre Mas preciso te avisar Que talvez As consequências sejam graves Consequências? De que tipo? A maldição foi lançada antes de você vir ao mundo O ritual envolveria a transferência dela Para um pintinho dentro do ovo E você ficaria livre O único porém É que talvez você fique com a expectativa de vida De um papaficos E você vem e me oferece 7 anos de vida Uma vida de verdade Livre Basicamente o Geralt te dá uma ideia de como Aqui pra você provar o seu valor Beleza rapaziada? Você precisa Desculpe Prometi a ela que não contaria a ninguém Você não pode falar pra ele Pra provar né No final de verdade a tua honra Você tem que ir Você não pode contar Beleza E você tem que terminar o torneio Beleza É lembrando rapaziada Se eu não me engano Você não pode usar magia Nem essas coisas assim Entendeu? Sem remorso Tome Tome Ó aqui o poder ó Não tem como cara É muito rápido É por isso que o Spear é bom ó Não tem como bloquear direito Não usa magia tá rapaziada É infelizmente a gente não conseguiu ganhar né mano O torneio no final Eu não sei se a gente precisa ganhar o torneio no final ou não Tá ligado Não pera aí Deixa eu só ver o negócio aqui né Se eu vou ter que voltar lá do Eu acho que eu tenho save aqui Eu posso voltar qualquer coisa tá rapaziada Puts eu provei a honra Mas eu não provei a O valor por causa que né Tem que ganhar o bagulho Então pera aí Ixi acho que teremos que fazer o torneio de novo rapaziada Infelizmente a gente precisa ganhar a corrida Então tem que ganhar tudo Não vai dar não A gente reseta e faz tudo de novo rapaziada Não tem essa não Tem que ganhar beleza Se a gente tem que ganhar todas as partidas Então ela a vida Beleza vamos fazer tudo de novo né velho Por que não Você tem que ganhar todas as provas tá rapaziada Não pode Se você não ganhar todas as provas Você não prova o valor Então você vai ter que provar a honra Mas você não pode provar Você não consegue provar o valor tá ligado Triste Mas é ela a verdade Oh sacanagem isso aqui velho Que isso Os cavalos na frente do caminho velho Foi dois Lembra que se você segurar os botões Você ativa o modo câmera lenta tá rapaziada Não tenha orgulho Não seja um bot Dessa vez eu vou jogar pra valer Ah mas eu vou acertar tudo Não quero nem saber Essa parada você poder seguir por caminho diferente É meio paia Nossa senhora errando tudo velho Oh rapaziada Deixa eu acertar o maluco ali Obrigado jogo Dois Didi e Dedé no duelo tá ligado Nenhum acerta ninguém Beleza Honra provada de novo Agora é só provar o valor A gente tem que ganhar Valeu palmeirinha Tome Safado É nozes Agora sim Na verdade acho que tem mais um x1 não É a gente vai ter que enfrentar o George O Gregório aqui Eu não sei se a gente pode usar magia rapaziada Será que sua sorte acabou Beleza Sua lado Beleza Provamos todos os valores da cavalaria rapaziada Agora a gente precisa desfazer a maldição Agora a gente tem que ir pra clareira Resolver esse problema da maldição da Viviane E aí depois a gente volta e fala com o velho Se concentra e repita comigo Pronto 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 Resolvemos Tiramos a maldição da Mina O problema é que ela só vai ter sete anos de vida Depois disso Mas é melhor do que ser um monstro Agora a gente tem que voltar Vamos completar a quest Tem que falar com o Guialume Muito bom Terminamos a quest O gorjeio de um cavaleiro ferido E a gente provou com isso Todos os nossos valores A gente pode voltar agora lá pro Que no caso a gente vai ter que voltar aqui pra ilhazinha Beleza E pegar a espada melhor do jogo Finalmente a gente vai pegar a melhor espada do jogo Demorou mas tá de boa No caso é a espada de prata Rapaziada No caso da de aço a gente vai ter que fazer a do urso normal mesmo A espada de prata é a melhor do jogo inteiro Porque ela estaca dando infinito A Erondite ela tem a capacidade de estacar dando Não infinito Mas estaca dando permanente nela Tá ligado O efeito especial dela estaca dando permanente É muito maneiro O único ruim da Erondite é ter que ir pra ilha Tá ligado Meu Deus do céu Ô derrota Toma o elixir do Rafael aqui pra ganhar HP Ai já tomaram também os elixir que eu vou precisar Porque a partir de agora é só monstro mesmo né Pronto provamos Aí ele vai te desafiar pra um Pra um x1 tá ligado Que você vai precisar fazer Ganhar a espada no final E o véio é brabo né O véio tem a magia nervosa É digno de empunhar a espada Contemple sua Erondite Já nos conhecemos Certamente o Eremita também admitiu que o conhecia A dama do lago Sou eu Não se esqueça de que é um homem certo e honrado Devoto do bem E que por estas razões recebeu a lâmina Agora carregue-a E espero que desta vez não a perca Né Aí no próximo jogo Já era eu te perdendo a lâmina Pronto Conseguimos a Erondite Pela primeira vez inclusive Beleza rapaziada Com isso a gente tem A nossa querida Não vou mentir pra vocês Eu não consegui pegar ela da outra vez Beleza Que eu fiquei devendo uma virtude Que eu não lembro qual que era Mas enfim Cada golpe gera cargas Que aumentam dano de espadas em 10 As cargas são perdidas Ao longo do tempo ao receber dano Uma espada completamente carregada Sempre causa dano de acerto crítico Tipo bizarro isso aqui Tipo assim Cada golpe gera carga 10 ataques 100% de chance crítica Entendeu? Ridículo Simplesmente ridículo O dano é aumentado em 0 Até o máximo de 10 Dependendo do nível do seu personagem Matar um inimigo com uma espada Inteiramente carregada Vai gastar completamente a carga A carga pra aumentar permanentemente O dano da arma Você tem noção do quão ridículo Essa espada acaba se tornando Rapaziada? Tipo é muito forte isso aqui Essa daqui Ela é uma espada tão forte Que compensa você Abdicar Do seu bônus de 7 Quando você pega a armadura grão mestre Pra usar ela Tá ligado? É bizarro É muito forte Essa aqui é literalmente A melhor espada do jogo Em todos os sentidos Entre as diáceas de prata Ela é a melhor Entendeu? Então Meus parabéns Você pegou a melhor espada do jogo A Aerondite é sua E ela até tem um efeito de brilho É muito louco Enfim A gente vai encantar ela também Depois Mas primeiro rapaziada A gente precisa fazer um negócio A gente precisa completar Uma última coisa Antes que o tempo acabe A gente tem que correr atrás Dos equipamentos Ursídio de grão mestre Pra gente poder fazer E aí que tá o problema A armadura ursídio de grão mestre É muito forte É muito forte É ridícula É muito apelona O problema É que é caro Pra gente conseguir fazer Todas as peças Se a gente vai comprar De merito enriquecido A gente vai gastar Um dinheiro desgraçado Pra conseguir Fazer toda Todas as peças do 7 É por isso que a gente precisa Do farm lá Mas enfim Vamos lá Ó a espada carregando Muito doido Beleza Conseguimos aqui Pegar Beleza A gente já conseguiu 3 A gente precisa Ler as anotações Aqui do bruxo Beleza Agora a gente precisa Só pegar as outras 3 A gente conta 3 peças Do diagrama aqui Mais 3 lá na frente De algumas partes Da armadura de grão mestre Só faltam 3 Que se eu não me engano É o colete e as duas espadas Que tá faltando Beleza Chama caverna Se eu não me engano Tá aqui nesse canto aqui É só dar um arde aqui E acho que não vai ter Monstro nenhum Pra Não tem um aviso Na real Claro né Centopeias gigantes Cara o dano Que a Erondite Causa É muito alto Tipo o efeito de luz É muito da hora Nossa senhora Doi hit Fácil Fácil Agora é só vazar da caverna E falar com o ferreiro Vamos lá dar uma Olhada pra ver O que a gente consegue Fazer com isso Se a gente conseguir Pelo menos fazer a espada De aço Tá bom Tá ligado A armadura não vai dar Não vai dar cara A gente não tem dinheiro suficiente Não adianta nem tentar Tá Porque Você pode ter 10, 20 mil Se eu não me engano Você vai gastar uns 50 Pra poder fazer o O A armadura completa Beleza É muito caro mesmo Tá ligado Só pra dar um Ligue pra vocês aqui Vamos dar uma mostrada Aqui né velho Beleza Você vai completar O mestre dos mestres Beleza Que é pra Caso você consiga Uma das armaduras Qualquer escola Armadura ursídia de ganhar um mestre Primeiro que não dá nem pra fazer Que é level 40 Beleza A gente precisa de duas peles de lagais Infundida E pra craftar o bagulho É 4 mil E duas placas de demerite enriquecida Que cada uma é 4 mil Sério A gente vai gastar tipo 8 mil Tipo quase todo o nosso dinheiro Só pra comprar os material E a gente ainda tem um pouco de essência Aqui Alguns corações e tudo mais Enfim Quando a gente chegar Level 40 A gente vai ter que fazer isso aqui Beleza É Enquanto isso Eu vou aproveitar pra farmar Beleza E como é que a gente faz pra farmar Como é que você fez pra conseguir farmar Gabriel É simples assim Rapaz Tô vendo essas espadas aqui Pois é Tudo vendido pra ele Infelizmente o mod não tá funcionando O mod de devolver os De deletar os itens Mas enfim Espada de Geralt de Rivia Valeu Como é que você faz pra farmar Esse lugarzinho aqui De maneira que você consiga Ficar de boa Você precisa estar com os elixir De ekmu De preferência Beleza E aí você vai usar o truque da escada Rapaziada Bota o queen né Porque o queen é o melhor que tem Esses bandidinhos aqui Tá suave Até esse ponto aqui é legal Quando você sobe ali em cima É que é complicado Você chega aqui em cima Dá um oi pra galera E atrai eles tudo pra escada Aqui ó Pra você não tomar tiro Beleza Aí todo mundo vai ficar aglomerado Que nem um batata Que você usa ou expira Ó o HP Ó lá Super simples não? Essa é a ideia Caso Você Vai um pouco pra frente Aqui Vai aparecer uma galera na escada Aí você tem que ficar esperto Entendeu? E como eu disse O elixir de ekmu no late game Vai começar a atirrar muito Beleza? Aí a galera A galera começou a chegar pela escada Essa galera da escada aqui Você vai Você volta pra escada É Todo esse povo aqui na escada Mesmo esquema Se você tiver sempre batendo Na galera A sua cura vai ser maior Do que o dano que você leva Beleza? Beleza Faleceu todo mundo Pega todos os itens E vende pra algum ferreiro Da cidade Beleza? Vamos ver A gente tem 12.800 Basicamente 13.000 Vamos voltar lá pro ferreiro E vamos vender todas as espadas Pra vocês verem o quanto de dinheiro Nós conseguem nessa brincadeira 17.000 De 13 pra 17 É 4.000 e pouco Beleza? Normalmente Você pode ter mais sorte Pegar a espada Que vale mais caro Que é mais caro Lá com os bandidinhos Aí você consegue Muito Mais do que isso Beleza? Bem mais do que Pode variar entre 4.000 E até 8.000 Se você tiver muita sorte Entendeu? Muito bom Rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Se gostou do like Compartilha Se inscreve aí no canal No próximo episódio A gente vai continuar A linha de quest principal Aqui Beleza? A gaiola do louco Usando com regis Pegar level 40 Quando a gente pegar Level 40 A gente vai craftar A armadura de grão mestre Beleza? Que aí sim A gente vai precisar Farmar um pouquinho Mas aí eu já vou voltar Só com o dinheiro A gente crafta em vídeo Pra finalizar bonitinho Se gostou do like Compartilha aí Como eu disse A gente se vê no próximo episódio Valeu, falou Fui